E hoje é dia do quadro Minuto Gestão, apresentado pelo professor e consultor Lúcio Garcia Caldeira. Ele fala sobre a importância da formação de uma equipe eficaz para a empresa. E destaca que investir na qualificação do capital humano é essencial para os negócios. Olá! Atualmente a maior parte do trabalho organizacional é abordado por meio de equipes. A ideia é que nenhum de nós é tão esperto quanto todos nós. Mas a grande questão é, como criar uma equipe eficaz? Richard Luke defende que os fundamentos para a equipe de sucesso são, Número 1, competência. É preciso que os membros da equipe tenham os conhecimentos e capacidades para realizar a tarefa. Número 2, meta comum e clara, com métricas de desempenho. Isso para direcionar as ações. Número 3, compromisso com a meta. Sem isso, mesmo os mais competentes falharão. Número 4, incentivos. Recompensas são importantes, sejam elas monetárias ou não monetárias. Número 5, apoio. Seja da liderança ou da estrutura em geral. É preciso ferramentas para garantir a execução. Número 6, alinhamento. Para direcionar os esforços na mesma direção. Enfim, é isso. Minuto Gestão fica por aqui. Semana que vem eu volto. Abraço. Inscreva-se. Inscreva-se.